E tamo ai, os mortos encalhados, os mortos, os mortos que morreram solteiros Ah, entendi tudo o que você disse, cara. E por que eu não mato vocês, você viu esses fantasminha que apareceu ali? Através da neblina surgiram os espíritos dos mortos recentes. Olha os espíritos ai. Os espíritos. Eles lutam igual a Ronin. Quando eu uso a habilidade, você pode parar de combater e chegar e assassinar qualquer um. É, eu vi mesmo que apareceu ali pra assassinar. Eu estou morrendo! Eu estou morrendo! Olha, minha lâmina é rosa. Ih, morrei. Oh, seu matista, você matou uma mulher. Ah, é mesmo? É, ela que quis ser homem e vim pra cima de mim. Trato como tal. Uh, vai lá YouTube proibir meu vídeo já. Vai. O Mongol segurava um pergaminho com o exposto da rota do exército de Shukibaka. Os fantasmas iniciaram a busca. É, o Air segue o vento. Vamos lá. Portal. O que eu vi aqui é do bagulhinho? Você fica aqui até recuperar a vida. Agora eu tenho mais um discernimento. Ai ai ai. De algum modo, Shukibata descobriu como criar homunhos, espíritos vingativos. Eles seguiam todas as suas ordens. Mongóis, bandidos e samurais. É Star Wars agora? Chewbaca? É. Olha lá. Ninguém está me vendo na plantação. É uma mulher que tá ali. Dá pra pegar ela pelas costas. Nossa, ela tem os... Ela tá treinada. Pronto. So sorry. Que violência doméstica. É. Lá vem. Oi, tem uma aqui. Maria da Penha. Boa dojo. Mais assassinados. Troca. Dois. A nada. Caralho, eu tô com uma dificuldade para ver esses cara, que você nem imagina. Ah, eu tô melhorando nos meus skills aqui Se você usar o instinto, você não enxerga eles? Não aparece, né? Ah não? Manchas de sangue levavam a janela, como se tivessem se arrastado até lá para fugir Mais uma garra Olha esses corpos pegando fogo no céu Agora aí Ah, é mesmo Deve ser os mortos que a gente está matando Que paradoxo louco Deve ser os mortos que a gente está matando Ah, agora eu vi você Ah, agora eu vi você Oh, mano, eu estou fazendo a sua parte, velho Deve ser os mortos que você sabe Eu não posso ter os mortos que você acha Ah, como é? Deve ser as pessoas que você sabe Não tem os mortos que você sabe Mas não tem os mortos que vocês estãoimetros Não tem os mortos que você está matando Os fantasmas acharam um Ofuda. Um amuleto para afastar espíritos incompleto. Opa! Caralho! Ali, olha! Ele entrou na casa. Nada para matar ele. Já assassinei. Era apenas uma garotinha. Opa! Não era nada. Está aí ainda. Não, tem outra. Já é. Que grito é esse? É um cabrito querendo ler. Eita, falei bosta. Sumi. Eu também. Nós somos iguais eles agora. Já é. Opa! 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 Tem um ainda atrás de você. Tem um inimigo. É. Ele está correndo atrás de você. Ele não me viu ainda. Pode não. Esse mesmo. Opa! 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 Interessante é que eles sangram. Oh, miado. Já é. Não, não é. Não, ele tá aqui. Ah, ele tá ali. Ah, tia, é o... É, morreu com a explosão. É que se abastecer, garoto. Tem um olhando pra mim Você consegue assassinar? Tem outro, tem outro Ai, tem dois O que tem aí? Os fantasmas ficaram furiosos com uma satana Com os espíritos vencidos, a neblina se desfazeram Onde que desfez? Ah, tá parando, é Seria que correr muito pra pular lá Os caras tão brigando entre eles Ah, tão mesmo O duelo é meu com o espírito Estava sendo um duelo justo Putz Opa É um espírito? Não Não Tá precisando de vida, mano? Não Tô ok, vamos continuar Ah, só pra testar mesmo Olha só, aqui tem um little demon Vem aqui, ó Eu vou enfraquecer e você faz o resto De que até os fantasmas são potentes perante o subbat Viado Os fantasmas se prepararam para a batata Nossa, eles estão dos lados Putz Eita porra, é um demônio fantasma É um brutamonte fantasma Ih Fiche Já é Já é Sabendo que outros sofreriam o mesmo destino Se o subbator não fosse encontrar E deu um cara Vamos achar esse puto Acho que acabou Nossa, você fez um Power Ranger bonito E aí Tá bom? Vamos lá Vamos lá Legenda por Sônia Ruberti